TV 2ª edição, oferecimento Magis. Aproveite as condições especiais da Max Negociação e compre seu imóvel. O CTV mostra para onde vai o dinheiro pago com fianças. Apenas os réus absolvidos têm o direito de receber de volta o dinheiro pago pela fiança. Mais gringos no Ceará, é maior o número de estrangeiros que trabalham com carteira assinada. A lei trabalhista estabelece algumas normas aos patrões que fazem opção pelos estrangeiros. Hoje o CTV começa as entrevistas ao vivo com os candidatos ao governo do Estado. A entrevista de hoje é com Eliane Novaes do PSB. Futebol, Ceará e casa se preparam para mais jogos pela Série B amanhã. Boa noite. O número de estrangeiros com carteira assinada no Ceará dobrou do ano passado para cá. Segundo a Superintendência Regional do Trabalho, a maioria é de trabalhadores contratados pelas empresas do Complexo Portuário do PECEM. O repórter André Alencar mostra essa realidade para a gente e fala sobre algumas regrinhas estabelecidas pela lei trabalhista brasileira. Espaguete com molho de tomate fresco e manjericão. Hum, parece bom. O prato, que é a cara da Itália, é um dos mais pedidos neste restaurante da Praia de Iracema. Maurício prepara mais ou menos uns 15 por dia. De massa ele entende. Agora adivine onde ele nasceu. A mão de obra italiana é um dos fatores que o restaurante não dispensa. O motivo é que os clientes adoram o modo de preparo deles. A gente procura sim uma mão de obra de algum italiano, exatamente para trazer aquelas coisas que aqui no Brasil a gente não encontra com tanta facilidade. Que seria aquele toque italiano nos temperos, no ponto exato da massa e até no preparo da massa caseira, propriamente dito. O número de estrangeiros que trabalham com carteira assinada está aumentando no Ceará. A Superintendência Regional do Trabalho emitiu 742 carteiras de janeiro a julho deste ano. É exatamente o dobro do mesmo período do ano passado. Ou seja, crescimento de 100%. A Coreia do Sul é o país que lidera o ranking. São 452 carteiras emitidas. Depois vem Portugal com 61 e Itália com 39. Para a Superintendência Regional do Trabalho, o aumento está relacionado aos empregos criados com o Porto do Pecém. A lei trabalhista estabelece algumas normas aos patrões que fazem opção pelos estrangeiros. Uma delas é o tempo para a emissão do visto permanente. São necessários, pelo menos, dois anos de trabalho. Outro ponto é a proporção entre os empregados. Uma empresa só pode ter estrangeiros no quadro de funcionários, até 33% do total. Caso contrário, paga multa. Multa administrativa prevista na consolidação da lei do trabalho, além, claro, de ter que se adequar ao que manda a lei. Não pode ultrapassar um terço de trabalhadores estrangeiros. O batalhão de policiamento ambiental passa a ter autonomia para coibir a poluição sonora. O repórter Jorge Talmun tem uns detalhes. Boa noite, Jorge. O que é que muda a partir de agora? Oi, Cíntia. Boa noite a todos. Olha, o que muda a partir de agora é o seguinte. Os policiais desse batalhão passam a poder fazer a notificação dos proprietários e a apreender qualquer aparelho de som que esteja com o volume acima do permitido por lei, que é 85 decibéis. Inclusive, aqueles famosos paredões de som. Pois é. Agora, um outro detalhe. Antes, esses PMs só podiam participar das blitz de combate à poluição sonora. Mas agora eles também vão poder atender as denúncias. Qualquer denúncia que chegar sem a presença necessária de um fiscal da Selma do lado deles, vão também emitir as notificações, aplicar as chamadas multas. Em 10 dias, esses PMs ambientais também vão dispor de um aparelho chamado decibelímetro. Ele serve para medir a intensidade do som produzido por qualquer tipo de equipamento. Trabalho para eles não deve faltar, porque só do domingo à sexta-feira foram 180 equipamentos de som apreendidos aqui na capital. Cíntia. Enterrado hoje à tarde em Juazeiro do Norte, no sul do estado, o corpo do piloto Leonardo Moraes morto em um acidente no fim de semana na região metropolitana de Fortaleza. O enterro reuniu familiares e amigos do atleta, que era natural de Juazeiro do Norte. Colegas da Moto Velocidade fizeram uma última homenagem a ele. Leonardo Moraes tinha 35 anos e corria desde 2008 como piloto de Moto Velocidade. Ele sofreu um acidente no sábado no Autódromo do Eusébio, região metropolitana de Fortaleza. Durante uma volta de aquecimento, a moto teria apresentado um problema mecânico e o piloto caiu na pista. Ele foi socorrido e encaminhado a um hospital, mas não resistiu. O candidato Eunício Oliveira do PMDB se reuniu hoje com lideranças políticas. A reunião foi pela manhã. O candidato Eunício Oliveira tratou de vários temas. Na área da saúde, falou que vai investir em equipamentos para os hospitais do interior. Sobre segurança pública, o candidato disse que quer manter um diálogo com policiais civis e militares e ainda equipar as delegacias. É preciso que a gente contrate mais policiais para colocar as delegacias. O Ceará tem aqui em Fortaleza 26 delegacias que funcionam de 8 às 5 da tarde. O candidato Camilo Santana do PT se encontrou com representantes da Igreja Católica. Camilo Santana recebeu um documento dos bispos do Ceará com sugestões de melhorias para o Estado, propostas por representantes da população. O candidato falou sobre saúde e educação, mas a prioridade nesse evento foram as propostas para a área de segurança pública. O documento é efetivo, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, reorganizar o Ronda do Quarteirão. Nós consideramos voltar a ele a cumprir um papel originalmente criado, que é uma polícia cidadã presente nos bairros. O candidato Ailton Lopes do PSOL conversou com representantes da Igreja Católica. Ele recebeu propostas de ações para o governo em diversas áreas. Ipú, na Serra da Ibiapaba, é uma cidade abençoada pela natureza. Ipú tem fontes de água mineral, cachoeiras e trilhas. A principal atração é a Bica do Ipú, com uma queda d'água de 130 metros. De tão bela, se eternizou na obra de José de Alencar, nos banhos de Iracema. Ipú é do Ceará, orgulho de se ver aqui, na TV Verdes Mares. A seguir, a primeira entrevista com candidatos ao governo do Ceará. Hoje, o CETV recebe Eliane Novaes, do PSB. Até já. A TV Verdes Mares começa hoje a série de entrevistas com os candidatos a governador do Ceará. O espaço aberto aqui no CETV é para ouvir de cada um as propostas, as ideias e, principalmente, como fazer. O telespectador, o eleitor, vai estar de olho em cada promessa de campanha apresentada aqui. A ordem das entrevistas foi decidida por sorteio com os assessores dos candidatos. Hoje, vamos receber a candidata ao governo, Eliane Novaes, do PSB. O tempo de cada entrevista é de cinco minutos, contados a partir de agora. Boa noite, candidata. Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos que nos escutam. Por que a senhora acredita que reúna condições para ser governadora? Não lhe falta experiência de gestora pública, de governo? Não, eu me sinto bem capacitada para essa função. Primeiro que sou servidora pública, já fui da Cagesse, da Companhia de Água e Esgoto. Sou da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará. E, portanto, eu tenho mais de 30 anos de serviço público e isso me credencia, sim, a ser a futura governadora do Estado do Ceará. Portanto, conheço a máquina pública e, para nós, isso, com certeza, com esse conhecimento de mais de 30 anos que temos no serviço público, conhecendo bem o serviço público, aquilo que precisa melhorar, aquilo que precisa ser prioridade, o diálogo com os servidores públicos, o diálogo com as diversas categorias. Eu acho que esse é o grande mote para esse novo governo. Esse novo governo precisa, Cíntia, de um modelo de gestão novo. O que está estabelecido aí é um modelo de gestão desgastado, sem diálogo, sem diálogo com movimentos sindicais, sem diálogo com movimentos sociais, sem diálogo com os servidores públicos. Esse diálogo precisa ser restabelecido. Então, a nova forma de governar, com certeza, será uma novidade para esse novo governador ou a nova governadora que estão me propondo a ser. A senhora vai contratar ou demitir funcionários públicos no seu governo? Como é que vai tratar os comissionados? Olha, na verdade, o que nós estamos querendo fazer é concurso público. Eu acho que concurso público é a forma mais justa para que a gente possa, de fato, estabelecer um critério digno. Eu acho que uma das grandes críticas que nós fizemos a esse governo foi exatamente isso. Nós precisamos estabelecer concurso público. Para que adianta tantos hospitais? Para que adianta bonitos, tantos prédios, UPAs e policlímpicos? Mas se não foi feito nenhum concurso público. Então, o critério mais justo será fazer concurso público para as diversas categorias que são necessárias. Logicamente, ao ganhar o governo, nós vamos fazer três meses de gestão, de transição, para que a gente faça o diagnóstico e veja quantos servidores terceirizados se tem no governo do estado do Ceará e aí estabelecer que critérios são esses de concurso público que nós vamos fazer. As pesquisas apontam a saúde como o principal problema da população. O que é que a senhora vai fazer na prática para melhorar a saúde no Ceará? Olha, eu acabei de dizer. O que é que adianta tantos prédios públicos? Importantes, bonitos, UPAs, policlínicas, se nós não temos gestão? Então, o nosso governo pretende fazer gestão e aí colocar para funcionar o que já existe, manter o que já existe, colocar medicamentos nos hospitais, prestar um serviço humanizado. A prestação de serviço que chega na ponta é algo desumanizado. Filas intermináveis, os usuários reclamam de tudo aquilo que não são bem atendidos e, portanto, nós queremos, no nosso governo, humanizar a saúde. E fazendo gestão, tenho certeza que nós vamos humanizar a saúde. A senhora é a favor ou contra o Ronda do Quarteirão? Olha, o Ronda do Quarteirão foi concebido para ser uma polícia comunitária. E, na verdade, isso não aconteceu de fato. Então, no Pacto pela Vida, que nós vamos adaptar aqui para o estado do Ceará, são 70 ações e, logicamente, nós vamos transformar o Ronda do Quarteirão na concepção mais justa que merece, que é pactuando com a sociedade, pactuando com o Ministério Público, pactuando com... Mas o Ronda do Quarteirão continua? O Ronda do Quarteirão terá a concepção que ele foi concebido, mas não o fez de fato. Nesse governo, o Ronda do Quarteirão não usou aquilo que é a concepção dele, que é a polícia comunitária. Então, no Pacto pela Vida, nós vamos introduzir o Ronda do Quarteirão para estabelecer as ações pactuadas com a sociedade. E aí, eu, como governadora do estado, vou gerir o Pacto pela Vida e governar não com autoritarismo, mas com autoridade máxima que sou o governo. Ok, candidata. Conversando com a corporação. Nós temos 30 segundos para as considerações finais. As considerações finais é dizer que nós estamos capazes, sim, de governar o Ceará, com coragem para mudar o Ceará. Isso significa que queremos governar e tornar o povo prioritário e, logicamente, governando conosco aqui de uma forma participativa. Esse será o grande modelo de gestão que nós vamos adotar no nosso governo. Nós vamos dialogar com você. Ok, candidata. Muito obrigada pela sua participação aqui no CETV. Conforme sorteio com os assessores dos candidatos, a entrevista amanhã será com Eunício Oliveira, do PMDB. Morada nova no Vale do Jaguaribe é conhecida pela Força dos Vaqueiros. A cidade tem um museu que conta a história da montaria, uma riqueza da cultura da região. Morada nova nasceu ao lado do Rio Banabuiu. Morada nova é do Ceará. Orgulho de se ver aqui na TV Verdes Mares. O dinheiro do pagamento de fianças. E a gente volta rapidinho para falar também de futebol. Os reais foram pagos no Ceará como fiança de crimes em 2013. Mas para onde vai todo esse dinheiro? É o que você vai ver agora na reportagem de Patrícia Nielsen. Diante de delegacias superlotadas, a fiança acaba sendo uma alternativa para minimizar o problema. Nos casos em que cabe pagamento de fiança, os presos são liberados já na delegacia para... A sociedade policial pode levar em conta uma série de requisitos. A fortuna pessoal do acusado, como também a vida pregressa, principalmente a vida pregressa, se ele realmente cometer um crime afiançável. Mas ele possui vários outros processos, mesmo que não tenha condenação, então o delegado pode fundamentar e não arbitrar a fiança, deixar a critério do poder judiciário. A fiança, que pode variar de 1 a 200 salários mínimos, garante ao preso liberdade provisória. O valor fica depositado na conta do Estado até o fim do processo. Nas delegacias, as autoridades policiais podem optar pela fiança apenas para casos de infrações em que a pena não ultrapasse 4 anos. Acima disso, só a justiça. Se condenado, o réu perde o direito de reaver o valor da fiança. O dinheiro é revertido para o pagamento de custos processuais, multas e, se preciso, reparar danos causados à vítima. O restante vai para o fundo penitenciário. Apenas os réus absolvidos têm o direito de receber de volta o valor pago pela fiança. Nestes casos, o próprio juiz responsável pelo processo. O dinheiro deve ser corrigido e devolvido pelo Estado. O juiz da sétima vara criminal explica que a fiança é uma medida cautelar para garantir que o acusado responda o processo até o fim. Mas, dependendo do crime e das condições financeiras dele, pode ser substituída por outras medidas. Compareceu o fórum mensalmente para justificar as atividades, a monitoração eletrônica, que é a tornozeleira conhecida, tem também a proibição de determinadas condutas, frequentar determinados locais, o recolhimento domiciliar noturno nos dias de folga. Então, são várias medidas cautelares que, junto com a fiança, visam assegurar também o comparecimento do réu ao processo, até o final do processo, e também evitar novas práticas criminosas por parte do réu. Futebol, Guaraní de Sobral, Fortaleza e Ceará vivem bons momentos no Campeonato Brasileiro. O repórter Eduardo Trovão traz todas as informações. Depois da viagem ao Rio de Janeiro, com derrota para o Vasco por 2x0, o Ceará já voltou as atividades aqui em Porangabuçu. Claro, amanhã já tem jogo de novo contra o ABC. Eu estou aqui com o Meia, Ricardinho, para conversar com ele um pouquinho sobre essa derrota e sobre esse próximo jogo de amanhã, Ricardinho. Uma derrota onde a gente poderia ainda perder, natural, jogando fora de casa, diante de um Vasco embalado e focado para aquilo que eles queriam, que era igualar a gente em inúmeros de pontos. Mas amanhã é um jogo difícil contra o ABC. Temos que voltar a vencer novamente. Valeu, Ricardinho. Obrigado pela participação. O Ceará se manteve líder mesmo com a derrota. Afinal de contas, tem uma vitória a mais que o Vasco e os dois times com 31 pontos. Falando ainda sobre os times cearenses, na Série B, o Icaza também perdeu no final de semana e também volta a campo amanhã. Às 7h30 da noite, vai a Curitiba enfrentar o Paraná. Pela Série D, Guaraní de Sobral fez bonito, venceu mais uma, o Clube do Remo fora de casa e é líder do Grupo 2. E na Série C, o Fortaleza foi a Cuiabá, saiu perdendo, aliás, um belo gol do Ruião, lateral esquerdo, bateu bonito de perna direita, fez 1x0. E na reta final do jogo, o Waldson empatou e deixou tudo igual, 1x1. E esse gol, além de manter o Fortaleza com uma certa tranquilidade na liderança do Grupo A, também manteve o Tricolor como o único time invicto no Campeonato Brasileiro da Série C. Boa noite, até amanhã. CETV 2ª edição Oferecimento Magis Aproveite as condições especiais da Max Negociação e compre seu imóvel E compre seu imóvel